Depende da pessoa, dela se mexer, né, literalmente, levantar a bunda e ir atrás, correr atrás, se ouvir, aceitar o próprio mal-estar e se amar o suficiente para tentar fazer alguma coisa, né, não aceitar viver uma vida banal. Mas também se a pessoa aceita viver uma vida banal e aceita se enganar por todos os anos, talvez é isso que ela mereça, né? Porque eu não tenho como ajudar uma pessoa que não quer se ajudar, não tenho. Eu falei isso várias vezes, inclusive até com pessoas da família, assim, eu sou absolutamente inútil, absolutamente inútil para dar qualquer contribuição se do outro lado não tiver disponibilidade. Por outro lado, eu sei que eu posso resolver muitos problemas, muitos problemas, se tiver a disponibilidade do outro lado, né? Então tem que ter um caminho de mão dupla. Agora, também encontrar as pessoas certas faz parte de uma certa especificidade da pessoa, né? Porque as pessoas também, elas às vezes vão correr atrás e se fixam com pessoas que não vão levá-las muito longe, né? Preferem ficar com pequenos resultados, ou pseudo-resultados, no lugar de arregaçar as mangas e fazer mais. Então essas pessoas, por exemplo, elas não estão conseguindo olhar para si mesmas com honestidade, né? E elas, novamente, taparam o sol com a peneira, mas talvez é tudo isso que elas podem fazer. Eu tenho absoluta certeza que existe dentro de cada um algo maior e melhor do que a consciência do ego. E a pessoa tem uma tendência, geralmente, a encontrar as pessoas certas. Essas pessoas, assim, se ela encontrou é porque ela tem uma grande possibilidade de cura aí, né? A gente se encontra. Agora, a pessoa vai fazer outras coisas. Eu vejo pessoas que ficam desesperadas com familiares e parentes, né? Filhos, maridos, mulheres, escolhendo soluções totalmente fajutas, né? Mas a gente não pode fazer muito. Eu acho que perseverar no nosso caminho é a melhor forma de ajudar as pessoas que a gente ama. Perseverar no nosso caminho significa estabelecer os nossos limites, ser fiéis a nós mesmas. Significa não nos deixarmos tragar pelo coletivo. Porque, assim, santo de casa nunca faz milagre. Então, vai demorar muito tempo para que a tua voz dentro do teu ambiente familiar seja ouvida. E quando for ouvida, provavelmente, já não nem vai te importar muito que seja ouvida. Porque naquela altura você já se ouviu o suficiente e você já está com você. Então, é um trabalho de... As pessoas que vão se curar mesmo, e falando em cura, vão se transformar. E essa é a cura, são aquelas pessoas que parece que elas têm alguma coisa já dentro que está voltada para isso. Assim, elas conseguem se ouvir o suficiente.